Olha lá, não tem nem banheiro, hein? É melhor assim. Vai ficar melhor ali na sua casa, patrão? Não, Demetrio. Eu vou ficar aqui. Bem, pelo menos podem preparar alguma comida. Deve estar com muita fome. Não, eu não. Talvez a minha esposa sim. Sua esposa? O senhor se casou, patrão? Casei. Chegou a meia hora. Eu casei hoje, Demetrio. Nossa, olha, o senhor me deixou com problema. Não sei se dou os parabéns ou se lamento. Não tem nem um copo para beber água aqui. Bom, também não tem água. Não tem nada. Que erro eu cometi me casando com esse homem? Me faz o favor. Sim, claro, claro. Traz um pouquinho de água e comida. Claro, patrão. Agora mesmo. Não, não, não. Já está muito tarde. Amanhã. Está bem. Como o senhor quiser, patrão. Quer que eu peça para Amparo preparar uma comida saborosa para amanhã? Não. Não, Demetrio. A minha mulher adora a cozinha. Se trouxeram o indispensável, já basta. Está bem, patrão. Até amanhã. Descansem bem. Prazer te ver, Demetrio. Até logo. Até logo. O que está fazendo? Sacudindo os travesseiros. Tem poeira aqui de anos. Eu não vou usá-los assim. Não, não. Você não vai dormir aqui. Então onde? Bem, a menos que você queira dormir comigo. Já disse que não. Tudo bem. Então eu vou dormir na cama. Pode ficar com o banco. Ah, eu já esqueci o de falar. Aqui não tem banheira, não tem chuveiro. E tem um sanitário lá fora se você precisar. Boa noite. Um momento. Bom dia, senhora. A senhora deve ser a esposa do patrão? Sim, isso mesmo. E o senhor quem é? Eu sou o Demetrio. Eu trouxe algumas coisas pra comer. Porque aqui não tem nada. Eu já notei. Obrigada. Olha, tem umas coisas velhas por aí que podem servir. E o fogão é de lenha. Se quiser, eu posso acender para a senhora, fazer o café da manhã. Depois, agora não. Muito obrigada. Está bem. Mas eu vou estar por aqui, caso a senhora precise de alguma coisa. Está bem. Está bem. Obrigada. O café da manhã está pronto faz algum tempo, senhora. Mas ninguém desceu. O que houve? Ainda não se levantaram? Eu acho que não, senhora. Bom dia. Bom dia, dona Adelaide. Bom dia, Janaína. Bom, vou preparar uma bandeja porque Sérgio e eu vamos tomar café na cama. Como? Como ouviu. Sérgio e eu vamos ficar mais um pouco na cama. Isso não pode ser porque ele não... Não quer, não. Contra o seu desejo, lamento dizer que ontem... Sérgio me mostrou que podemos ser muito felizes. Estamos decididos a formar uma família. Com licença. O que você queria ontem? Dizer tudo para o meu pai? Sim. Como é capaz disso? Ficou maluca? E você, René? Como pode me negar assim? O que queria que eu dissesse? Que é minha namorada e que espera um filho meu. E por que não? Não sabe do que é capaz, não é mesmo? Se ele soubesse que nos amamos, ele talvez... Ele talvez pudesse... Acontece que ele quer que eu me case com a Bruna, Maria Fernanda. Mas a Bruna está catada com o Sérgio, René. E daí? Sei que vão terminar. E eu vou chegar junto. Está entendendo, gatinha? Mas você não pode ficar pensando na Bruna, René. Estou esperando um filho seu. Um filho que nós nunca vamos ter, entendeu, idiota? Onde fica o vaso sanitário, por favor? É naquela casinha ali nos fundos. E para tomar banho, como fazem? Ali no quartinho que fica ao lado da casinha tem um latão. Se quiser, eu encho, senhora. Ali? É. Está bem. Tudo bem. Por favor, obrigada. Eu vou buscar água. Não demoro nada. Está bem. Se você não quer... Então eu não vou ter. Já está cheio. A água não está muito quente. Está bem, Demetrio. Obrigada. É só puxar essa corrente e sai água. Obrigada, Demetrio. De nada, senhora. Deixa eu ver como é que funciona. Ai, gelada. Bom dia, patrão. Bom dia, Demetrio. Você já trouxe as coisas? Já, patrão. E entreguei para sua esposa. E me pediu água para tomar banho. Eu enchi o latão. Obrigado, Demetrio. Escuta, patrão. Não seria melhor o senhor levá-la para casa? Não, 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 não. Ela adora isso. Sérgio, por que a Bruna me disse que vão ser felizes de hoje em diante? O que está acontecendo? Eu estou tentando pensar no futuro, mamãe. E o que isso quer dizer? Bom, que a Bruna e eu podemos chegar a ter uma vida tranquila. Não. Isso não está acontecendo comigo. Era só o que faltava, meu Deus. Era só o que me faltava. Quer mais água? Já terminou de tomar banho? Desgraçado, é claro que eu já terminei. Calma. Imbecil cínico patisse, me solta. Eu só queria ajudar. Eu pensei que a água tinha acabado. Sim, claro, imbecil. Você abusou, seu imbecil? Você está pensando que eu fiz isso para ver você nua? Eu nem reparei. Não, Sérgio. Você não pode se conformar. Mamãe do céu se casou com o outro. Cada um seguiu sua vida e não vamos poder ficar juntos outra vez. Deus escutará minhas preces. Ele mesmo vai uni-los. Eu sinto muito que você não possa entender, mas a Bruna é minha esposa. Eu vou procurar um lugar para nós dois. Não é conveniente ficarmos morando aqui. Você está transformando nosso relacionamento num verdadeiro inferno. Marco, o que pretende com tudo isso? Por que você me trouxe aqui? Não gostou da surpresa? É óbvio que não. Pensei que gostaria de conhecer o lugar onde fiz minha fortuna. Lázaro e eu compramos essas terras, exploramos e começamos a fazer dinheiro. Puxa, que sorte tiveram. É, muita. Sempre acreditei que a vida me compensou pela injustiça que eu vivi. Você está falando do tempo que esteve na prisão? Exatamente. Por que você esteve preso? Agora tem interesse em saber? Na realidade, não. Só perguntei para manter a conversa. Só isso. Então é melhor não perguntar nada. Eu vou resolver alguns assuntos. Se quiser conhecer a Mina, pergunte a qualquer onde ela fica. Não me interessa. Além disso, hoje é domingo. E daí? Aos domingos não se trabalha. Pois aqui se trabalha de segunda a domingo. Aqui não tem descanso. Ou seja, além de tudo, você é um explorador. Chame como você quiser. Mas vai se entediar aqui sozinha. Isso é problema meu. Quanto tempo vamos ficar neste lugar, Marco? Uma semana. O mesmo tempo que tínhamos planejado para a lua de mel. E já que vai ficar aqui, por que não aproveita para limpar tudo e arrumar toda essa bagunça? Patrão? Ah, patrão. Ai, que alegria. Me disseram que o senhor estava por aqui. E que se casou. Ah, meus parabéns. Obrigado, padre. E você, como está? Está bem? Muito bem. Mas me diga, como é que o senhor foi ficar nessa cabana toda abandonada e com sua esposa? A sua casa já está aqui pronta. É, o problema é que a minha esposa, ela insistiu em ficar lá. É que ela soube que quando eu era jovem, eu morava lá e... Então pintou um clima romântico e aí foi isso. Ah, bom, sendo assim, tudo bem, patrão. O que eu queria pedir? Que faça um café da manhã bem gostoso. Claro que sim. Agora mesmo, patrão. Com licença. Obrigado, Amparo. Penório? Como está? Sim, sim, cheguei ontem, Amina. Eu encontrei alguns empregados e já sei que está indo muito bem sob as suas ordens. Sim, sim, ouviu os relatórios financeiros. Não, não é necessário. E olha, eu não queria incomodar você. Por que não vemos isso amanhã? Está bem. Está bem. A gente se fala mais tarde. Até logo. Demetro, sabe se por aqui tem alguma igreja? Por aqui? Igreja, igreja, igreja não. Tem uma capelinha. E fica muito longe? Para ir andando, sim. Mas se quiser, eu a levo na minha carroça. Podemos levar o jipe do seu patrão. Não, o patrão levou. Então, por favor, me leve na sua carroça. Sim, senhora, com o maior prazer. Obrigada. Vamos, vem. E o amor, e por seus olhos que são como o céu. E o céu. Por tu sonrisa y tu paz que acaricia Y por amarte una noche sin tu eriza Lo que dirá yo Por tu amor Por conquistarte y llegar a ese cielo Por sus labios que quitan el sueño Ay, lo que no dirá yo Pero el orgullo me gana Mano de suerte, cuanto te amo Y se me van las palabras Si no me suerte, te extraño Cuando te tengo enfrente Al sol sale así de repente Que cuando me miras Sabes que yo doy mi vida Amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Voy a dejá-las a soz un momento Com licencia Claro Sente-se por favor Muito obrigada Dona Paz Eu queria esclarecer que Mas desde a muerte dela O vi saindo com alguien É Ele me dice Eu não sei se você é a mulher indicada Para que ele volte a pensar no amor Mas é um passo adiante para o meu filho Veio por alguma doença Veio por alguma doença? Posso lhe dar um remédio É que Não vim por mim Vim para que me acesse